Qual seria o nosso MVP não quarterback? Que pra mim é um prêmio que deveria existir. Eu já falei aqui várias vezes, eu acho que eles deveriam oficializar, pelo menos, o jogador ofensivo do ano como o melhor jogador de ataque que não é quarterback. Seria um prêmio muito mais interessante, mas enfim. Então a gente vai criar esse prêmio aqui, um MVP pra um jogador que não atua na posição de quarterback. Começar com você, André. Qual que seria o seu jogador? Cooper Cup, né? Ele, pra mim, é o melhor não quarterback da temporada. Você já fez o caso na parte anterior, mas acho que vale a pena repetir. Os números dele são fantásticos. Atuando no slot, atuando fora, aberto. Ele tem sido fantástico. Corrida de rotas inacreditável. Após a recepção também, muito difícil de ter o Bayon. Um cara que é um baita atleta. E eu estava, um tempo atrás, não sei se eu li ou escutei no podcast. Agora eu estou em dúvida. Que assim que o Stafford chegou na organização, eles começaram a fazer amizade e tal. Aí tem uma história que, não sei se durante o training camp ou agora na temporada, eles tomam café da manhã todo dia juntos e desenvolveram uma conexão bem interessante. E o Cooper Cup, acostumado com o Jared Goff, muda pro Matthew Stafford. Ele que já tinha bons números com o Goff, explodiu com o Stafford. Mas realmente é um wide receiver fantástico que é difícil apontar uma falha no jogo dele, né, André? É, ele é um cara que estuda muito sobre o jogo. Ele é um cara inteligente. E isso é um ponto muito a favor, sabe? Um cara que, quando ele começa a entender de sistema defensivo, eu não sei se vocês já chegaram a ver a entrevista dele, que até a NFL colocou, a NFL Brasil colocou, explicando por que ele tinha dado certo numa jogada. E aí ele fez uma leitura perfeita da defesa, da movimentação defensiva. Quando você é um wide receiver, a partir do momento que você entende o campo de defesa, tudo se torna mais fácil, entende? A sua movimentação, o seu release, a forma que você vai correr a rota, isso tudo tá ajudando na temporada do Cooper Cup, sabe? E além do mais, né, quando você tem essa sinergia, essa interação com o seu quarterback, entende? Quando você tem essa conexão, como ele tá tendo com o Matt Stanford, não tem como dar errado, sabe? É por isso que hoje ele, pra mim, é o melhor wide receiver da liga. Não estou dizendo que ele é o melhor dos nomes, entende? Mas em campo... No ano, esse ano, né? Exatamente. Ele é o melhor wide receiver da NFL, tá? É, que nem aquela coisa, por exemplo, pra mim o melhor quarterback da NFL é o Patrick Mahomes. Ele não é o melhor quarterback da temporada, mas acho que o Cooper Cup é meio isso, né? Ele é o melhor wide receiver da temporada. A minha escolha... Depois eu vou querer perguntar se você considerou mais alguns nomes, mas a minha escolha, eu levei muito, pensei muito entre dois nomes. Um deles é o Cooper Cup, que eu acho que, com tudo que você falou, não tem mais a acrescentar. Mas eu vou com o outro. Eu vou com o Trent Williams, left tackle, do San Francisco 49ers. Tackle, jogador de linha ofensiva, não é considerado pra esses prêmios nunca, né? E é muito difícil medir o desempenho deles individualmente. A gente evoluiu muito, né? Em questões de, por exemplo, pro Football Focus com as notas deles, questão da ESPN com o win rate, né? E tal. Mas o Trent Williams, ele tá tendo um ano fantástico, fantástico, fantástico. E ele que já é mais veterano, né? Se não me engano, ele tem 33 anos, 32 anos. Mas é um cara que sempre foi muito bom, mas enterrado lá em Washington, em San Francisco, nesse esquema que o jogo terrestre do Farinani é tão criativo, que coloca ele em espaço. Ele tá sendo, assim, um trator no jogo terrestre. Fantástico no jogo terrestre. Ataque pra passe também, fantástico, protegendo muito bem. E, assim, o San Francisco de Farinani, eles, esse ano, tem três caras ali que são dos, discutivelmente, os melhores da posição deles, esse ano. A Catherine Williams, Josh Kittle e o Dibbo Samuel, né? Então, ajuda ali a vida do Jimmy Garoppolo. Último número que eu vou colocar aqui, ele tá caminhando, nesse momento, pra maior nota na história do Pro Football Focus, né? Eles começaram, meados ali dos anos 2000. Ele tá, nesse momento, com a nota 99.0, que é um negócio de outro mundo. Então, acho que, como ele não vai receber nenhum prêmio individual, eu quis dar esse prêmio individual pra ele aqui, Trent Williams, left tackle do 49ers. Uma boa escolha. Uma boa escolha. E, como você falou, off-saving line, a gente... Off-saving line, né? O jogador de linha ofensiva, ele só é lembrado quando ele erra. A gente costuma falar isso. Ele só lê... As pessoas só falam nele quando ele erra, quando ele cede sec, quando ele erra na abertura do gap, né? Quando ele cai em cima do quarterback, quando ele cai em cima do running back, quando ele joga o defensive line, o blitzer, em cima do quarterback, em cima do running back, né? Atrapalha toda a jogada. é importante você ressaltar e falar esse dado, né? Que ele tá com 99.0, né? É. Vai ser a maior nota da história do Profupo Focus, que é inacreditável. Ou seja, o serviço dele tá perfeito. Ele tá conseguindo... Como ele é um tackle, né? Eu vou explicar aqui rapidamente o que um tackle faz, né? Porque pode ser que muita gente que esteja ouvindo não entenda. ele... Primeiramente, ele é o escudo do quarterback, né? Ah, mas toda offensive line é. Mas ele protege exatamente o ponto cego, sabe? É o left tackle, né? Sim. Ele não vai... Ele não tá vendo de onde vem a pancada. E é onde costuma vir o fumble, sabe? O edge, que no caso pode ser ou um defensive end ou um outside line back ou até mesmo um blitzer, né? Ele vem naquele ponto ali por trás do quarterback, né? E já encaixando no tackle pra dar um soco na bola e fazer que a bola seja solta e acontecer um fumble e aí acontece o caos que a gente vê ali atrás nas trincheiras, né? Esse já é o primeiro ponto. Significa que ele não cede sexo. Pra ele ter essa nota, ele não cede sexo, né? A pressão não acontece do lado dele. E quando há corrida, né? Ele libera o gap que, como eu falei, ele vai liberar ou gap C ou gap B, né? O gap B é o gap entre o tackle e o guard e o gap C é entre o tirend ou slot e o tackle, tá? E aí, quando ele libera esse gap C, costuma ser a corridas outside, né? Que é uma corrida que o 49ers utiliza bastante. Né? Umas corridas por fora. Pelo estilo de corrida dos seus running backs. Eles são muito rápidos. Eles são os famosos cutbacks, né? São aqueles de corte rápidos pro meio do campo. Eles cortam pra... Eles começam correndo pra fora e cortam pro meio do campo. Isso também é importante porque as corridas estão entrando naqueles gaps, né? Se ele tá tendo essa nota, é porque o trabalho dele também no jogo terrestre tá sendo perfeito. É muito bom e pode falar. Não, é... Eu ia complementar isso que você falou do 49ers, né? Que o 49ers é aquele zone running scheme, né? Zone blocking, né? Que não é aquele jogo... Você vai correr por esse gap aqui. O pessoal corre meio que em ritmo, né? E o running back ele corta quando ele encontra o espaço e dispara, né? E tendo isso, o Trent Williams que é um cara muito móvel também, né? Pro tamanho dele. Ele... Assim... Preste atenção... Próxima vez que você assistir o jogo do 49ers ou um gol 20, preste atenção no Trent Williams no jogo terrestre. O trabalho que ele faz é absolutamente de outro mundo mesmo. Um cara que tá jogando posição no nível altíssimo. Mais algum nome que você... Você cita aí nesse debate? Cara, eu... Sabe quem eu pensei também? Jonathan Taylor. Eu... Jogou muito bem também. Na hora que eu pensei assim... Eu não tinha pensado... Admito, não tinha pensado no Trent Williams, eu tinha pensado no Cup e Cup e no Jonathan Taylor, mas eu fiquei com o Cup, né? Mas você... Me dando essas estatísticas, me dando esses dados e eu realmente lembrando que os jogos do 49ers, o Trent Williams tá realmente merecendo essa premiação também. e eu...